A atenção primária à saúde ou atenção básica é a porta de entrada do SUS e, através de suas unidades básicas de saúde e equipes da Estratégia Saúde da Família, é responsável pelo atendimento de milhões de brasileiros. Ainda assim, essas equipes deparam-se em seu cotidiano com situações que necessitam de apoio técnico e de discussões com outros profissionais de sua área. Frente a essa realidade, foi criado o Telesaúde RS, que presta este apoio a todas as categorias de profissionais da atenção básica. O Telesaúde RS é dirigido a todos os profissionais que fazem parte da equipe de saúde da família e oferece ações com o objetivo de qualificar o serviço prestado à população, assim como otimizar o tempo entre a consulta do paciente e o diagnóstico feito pelo profissional. Este serviço de teleconsultoria pode ser prestado de três maneiras, via texto, 0800 ou videoconferência. Na modalidade videoconferência, a equipe do Telesaúde RS agenda previamente um horário entre o profissional que solicitou o teleconsultor via software de comunicação online. Outra opção é o atendimento via texto. O profissional da saúde pode enviar sua pergunta através da plataforma online a qualquer momento. O consultor recebe esta dúvida e pode trabalhar na questão de qualquer lugar com acesso à internet e envia a resposta em até 72 horas após a solicitação. Já através do 0800 644 6543, serviço exclusivo para os profissionais médicos, uma equipe qualificada de médicos está preparada para atender imediatamente e prestar o auxílio necessário. Este serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã, até às 17h30. Profissional de saúde. Seja no seu laptop, desktop, tablet, smartphone ou telefone, o Telesaúde RS está sempre ao seu lado. Profissional de saúde. Recalque o IBU com 24 horas da manhã, até às 18h30. Amém.